Como é que tu chegou lá no papel da Cinderela? Foi através de Guga, foi isso? Foi, Guga, eu mandei mensagem pra Guga Contato que o Sasha mandou pra mim Dizendo que eu imitava Fazer imitação, olha eu faço imitação Aí Guga disse Um ano depois, Guga respondeu Felipe, tudo bom, no Orkut né, na época Ó, tu quer gravar com a gente amanhã É, a gente vai gravar Umas Umas piadinhas Não, piadinhas, foi A gente vai gravar umas piadinhas Tu queres gravar com a gente Eu digo, topo, quero É, calma, tu pode tal hora Posso Aí no outro, depois Guga entrou em contato Outra pessoa ligou e Guga entrou em contato Felipe, tu pode ir hoje Aí eu disse, posso, mas não cancelou É porque vai ter outra gravação Vai ser o chefe Uriel Tu e Jason Tu sabe fazer sotaque português Eu digo, sei Eu queria natal Eu sei, mas meu Deus Claro que eu faço sotaque português É obviamente que sei Sotaque português Aí eu digo, sei Tu tem roupa? Eu digo, tem E agora eu Só peguei o dinheiro Fui na cidade Comprei uma calça preta Com uma camisa branca Social Pra fazer sotaque português O que é que eu fiz? Desenhei Pintei um bigodão de lápis Pra fazer isso Era como se fosse um padeiro Que ia analisar o trabalho do chefe Uriel A história era essa E foi o primeiro dia que eu pisei na TV Jornal Já foi com o Jason direto Na gravação Só eu e ele Me botaram o bode fogo A Guga botou no bode fogo Aí fiz Passou Guga me chamou pra fazer Aí sim, as piadinhas vai ter Vai ter as piadinhas Ótimo Fui e gravei Aí conheci Acho que o Lurdinha nessa época Dalva Moura Não lembro se o Ivan Vantava já nessa época Não lembro Mas conheci a galera Que fazia parte do Papel Lá Porque era muita gente Beto Negão Fazia Preta da Neve Tudinho Conheci nessa época Andrezinho Nessa gravação Aí Antes de ir pro ar Guga me chamou pra outro Que foi com o Bob Que era o apelativo Que o Bob fazia A parolha de Dani Monteiro Aí sim Pra fazer imitação Aí o apelativo Era o Bob Fazendo a matação Com os convidados Obviamente, né Aí o Bob Meteu o pau Fazendo uma Matação Tudinho Aí depois eu descobri Que Jason Quando foi ao ar Minhas coisas Me detestou Foi mesmo Detestou meu trabalho Achou Que esse menino Imita ninguém Vai que marmota Ele veio Com um Um bigode De lápis Pra fazer Jason ia comentando Isso no estúdio Quando o programa Quando os quadros Iam ao ar Depois é o que eu fiquei Sabendo disso Aí Enfim Só que Guga começou Insistiu Guga não Levou isso em consideração Nos comentários de Jesus Mas Jesus sempre Matando Não podia Limitar ninguém Minha gente Que pôde Igual mesmo assim Continava chamando Pra gravar E eu continuei gravar Porque eu não sabia Até então Que Jesus comentava Essas coisas Obviamente Aí Mas foi bom Quando soubesse mesmo Mas assim Depois de Menos de um ano De eu estar no papel Eu ouvi do próprio Jesus Assim Filipe Eu gosto de tu Que tu é versátil Tu faz homem Tu faz mulher Tu faz O que a gente pedir Pra tu fazer Tu vai fazer Você foi conquistando Aí eu fui conquistando Eu ouvi isso Do próprio Jesus Sem saber que no começo Ele achava ruim Então assim Depois ele Enfim Elogiou E eu Era um programa Que eu adorava fazer Porque aquela história Que eu queria trabalhar Na televisão Então eu tava realizando Um sonho Trabalhar com Cinderela E na televisão Então eu tava realizando Dois sonhos Aprendi muito Aprendi o que fazer O que não fazer Né Guga me botava Nos móis de fogo Eu fiz pegadinha Especial de São João Pegadinha com banda Eu era um produtor Que ficava atrasando No juízo De uma banda Acho nervoso Tava só Mas fiz Ia pra rua Fazer rua Sem saber Fazer matéria Eu tenho uma matéria minha Que é maravilhosa Com Augusto César Né Que era Era a equipe inteira E quem ia comandar Era a Marília Gabiru Quem ia comandar a entrevista Inclusive quem dirigiu Foi Jason e Rodrigo O Jason não tava Na frente da câmera Tava por trás dirigindo E eu ia comandar Todo o evento Que levaram o Lurdinha Com Van Van Pra ser dançarina Ele vendia Como começar a matéria Luciana Cláudio Que era diretora Agora até recentemente Era produtora na época Aí eu disse Como é que eu começo a matéria Que eu não sei Eu não sei o que dizer Aí ela disse Augusto César Ela disse Augusto César Fale Começa assim Augusto César Ela só me disse isso Augusto César Não sei quantos anos De carreira E a 8 Vem fazendo esse trabalho Aqui pra ontar Foi um pontapé Pra eu começar A matéria Que eu não sabia nem Por onde começar Pra o que fazer Mas aprendi muito Assim O povo me jogava No mal de fogo Vai Faz Sabe E por exemplo Essa coisa de Jason De dizer do bigode Ele não imagina Que o Google Me pediu No mesmo dia Um personagem Que eu tive que criar No mesmo dia Comprar roupa Eu acho que Jason Nunca Eu fui gravar Muitos anos Sem receber Recebi de Jason Um almoço Assim Quando dava 20 conto Pra almoçar Mas cachê Cachê Só quando tinha Um esqueminha lá Acho que só fiz Esses três meses Uma vez E nunca mais Eu só passei A ganhar um cachêzinho Quando a gente foi Pra clube Foi o meu último ano Junto com Com ela Aí toda gravação Que a gente ia receber A gente ganhava um cachêzinho Porque aí já foi A proposta da clube Quando o Jason Foi pra lá Todo mundo recebia Por gravação Aí foi quando eu recebi Mais direitinho Mas enquanto Eu participei Da TV Jornal Não ganhei Não ganhei grana nenhuma Ganhei aprendizado Aprendi a fazer televisão Vídeo Hoje eu faço as minhas coisinhas Pra vídeo E eu com certeza aprendi Muito fazendo o papeiro Na prática Na prática Caminha Caminha